Fala galera do Última Ficha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ricardo Carvalho, arroba perfil Ricardo C. Tranquilidade por aí? Beleza, antes da gente começar, quero pedir pra vocês aquele favorzão de clicar para seguir o canal, ativar o sino de notificações, indicar para um amigo, deixar um comentário e lambrar aquele like, beleza? Vamos lá. Ontem foi anunciado Game Awards 2020, e é claro, a gente tem que dar um comentário aqui ou um papinho com vocês sobre essa premiação, certo? Mas como são muitos jogos, a gente decidiu fazer esse formato um pouco mais resumido. Vamos lá? Primeiro eu quero falar sobre o melhor jogo de esporte, FIFA 21. Sério, eu entendo se você for um fifê e gosta muito do jogo, mas convenhamos, o jogo é a mesma coisa já há muitos anos, e concorrer a uma premiação desse tipo fazendo sempre a mesma coisa, é um pouco demais, não é? Por outro lado, temos a inclusão de Tony Hawk's Pro Skater. Depois de um bom tempo, jogos de skate voltam à premiação de melhor esporte. Isso é muito legal. Em seguida, pulamos para a Multiplayer. Aqui eu gostaria de dizer duas coisinhas. Primeiro é Among Us, um jogo de 2018. Tudo bem, eu entendo uma febre enorme ao redor do jogo, porém, gente, é o Game Awards de 2020. O outro ponto é, Star Wars Squadron está fora. Por que seria? Porque o jogo não está tendo muito envolvimento da comunidade? Porque é de Star Wars, isso reduz a ele um lixo específico? Na categoria de jogos de celular e móveis, eu repasso a minha crítica de Among Us. É um jogo de 2018. Pera lá, né gente? Melhor jogo independente e multiplayer incluíram Fall Guys. Bem, vocês sabem que eu e grande parte do pessoal aqui do site do Última Ficha gosta muito de Fall Guys. Porém, a gente tem que admitir, o jogo, ele tem muitos problemas ainda hoje. E a gente está falando sobre uma premiação anual dos melhores jogos. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho que Fall Guys não deveria estar nessa lista. O melhor jogo contínuo é aquele jogo que está recebendo suporte ano após ano. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês do seguinte jogo, No Man's Sky. Para quem não sabe, No Man's Sky foi lançado com uma grandissíssima expectativa de toda a comunidade gamer, seja do Playstation, seja do Xbox, seja do computador. Porque eles prometeram algo como nunca antes visto nos games. Foi um grande desastre. Porém, de lá para cá, a empresa continuou investindo no jogo ferrenhamente para tentar reverter todo esse quadro. Essa grande decepção mundial. E o jogo, ano após ano, aparece nessa categoria. Em 2020, não é diferente. Será que dessa vez leva? Para direção e Game of the Year, nós temos aqui a grande surpresa da noite, que é o jogo Hades. Um jogo independente que surpreendeu todo mundo e está fazendo bonito aqui nessa premiação, concorrendo a vários prêmios. Além dele, nós temos, é claro, o grandissíssimo favorito The Last of Us Part II e também Ghost of Tsushima. Dois grandes títulos da Sony para o PS4. Outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui é que nós não estamos vendo a indicação de Ori and the Will of Wisps. O jogo é magnífico, lançado para Xbox e PC através das plataformas da Microsoft e ficou de fora. Também gostaria de ressaltar aqui que Half-Life Alyx, o jogo revolucionário em VR da Valve, não está concorrendo a Game of the Year. Isso aqui é muito interessante porque o jogo realmente dá um passo muito à frente no quesito do VR. E isso não foi levado em consideração para a escolha de ser nomeado a jogo do ano. Bem, para fechar, eu gostaria de ressaltar três grandissíssimos pontos The Game of Wars 2020 e The Last of Us Part II dominando a parada toda, nomeado a nada mais nada menos do que dez categorias e sendo, é claro, o grandissíssimo favorito para o jogo do ano. Em seguida, nós temos Ghost of Tsushima, o jogo de mundo aberto de samurais da Sony, que não encantou muitas pessoas assim, se tratar de um jogo que repete receitas e não o usa muito, ainda sim está aparecendo em sete categorias. Claro, como já disse antes, Hades, o jogo independente que é a grandissíssima surpresa do ano, agradando todo mundo e aparecendo em diversas categorias também. Para conhecer mais sobre os jogos indicados, acesse o site oficial da premiação e, é claro, o nosso site www.ultimaficha.com.br, onde vamos disponibilizar para vocês detalhadamente cada um dos nomeados para cada categoria, beleza? Aqui quem falou para vocês foi Ricardo Souza de Carvalho, no arroba perfil Ricardo C, diretamente do Rio de Janeiro. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sino de notificações, deixassem o comentário, lambrassem o like profundamente e, é claro, indique para os seus amigos. Voltem sempre e até o próximo vídeo de Ultima Ficha.